É verdade, porque aqui o nosso peito é o padre a morte O padre a mãe, o padre é a salvação E aqui o senhor é que ele está aqui O senhor é que ele está aqui, o senhor é que ele está na terra merece Se o seu povo do céu e do seu limite A imagem do cruzeiro reconhece E hoje tem a própria natureza É que ele só se vale no todo O senhor, e Marchos do Diz Greatest Anobilés da É que ele está aqui, o padre a mãe O senhor, e que ele está aqui, o padre a mãe O senhor, e que ele está aqui O senhor é que ele está aqui Música 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 É, porra, velho.